A atriz que ficou famosa nos filmes O Tigre e o Dragão e O Clã das Adagas Voadoras. Já participou de diversas grandes produções de artes marciais no cinema e já trabalhou com diversas outras estrelas de artes marciais. No vídeo de hoje vamos falar sobre Zhang Ziyi, uma das principais atrizes chinesas no cinema mundial. Chifu Samir é um praticante de Kung Fu e Tai Chi há 37 anos e com toda a sua experiência ele desenvolveu o melhor curso de Qigong Online da atualidade. Sabe por quê? O curso é 100% focado no resultado de melhorar a sua saúde. Pessoas de qualquer idade que buscam ter mais energia, dormir melhor e evitar dores para quem quer aumentar o seu vigor corporal, a força, os reflexos e a flexibilidade. Pessoas que lutam contra os sintomas da ansiedade, depressão e do estresse. Videoaulas dedicadas, acesso 24 horas por dia, grupo secreto, certificação, acesso imediato e mais um monte de bônus exclusivo para os alunos da próxima turma. Quer saber todos os detalhes sobre esse treinamento completo? Acesse o link na descrição e confira. Se você é muito fã das artes marciais, com certeza já deve ter assistido algum filme dela. Zhang Ziyi, uma atriz chinesa que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, com filmes lendários como O Tigre e o Dragão e O Clã das Dagas Voadoras, que diga-se de passagem são verdadeiras obras de artes do cinema mundial. Outra obra maravilhosa, com certeza, é o seu like no vídeo. Então clica aí embaixo para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdos legais para você. E se você ainda não é inscrito, já clica aí também para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Zhang Ziyi nasceu em 9 de fevereiro de 1979, em Pequim, na China. Seu pai era cantor e economista, e sua mãe era professora. Logo aos 8 anos, Zhang começou a estudar dança, o que levou ela a ingressar na Academia de Dança de Pequim, quando completou 11 anos. Apesar de ser uma ótima escola de dança, Zhang não gostou muito do ambiente e como as pessoas se tratavam por lá, o que fez com que ela tentasse fugir uma vez da escola. Aos 15 anos, ela venceu o Campeonato Nacional de Dança Juvenil, o que proporcionou a ela aparecer em alguns comerciais de televisão em Hong Kong. Com 17 anos, Zhang ingressou na Academia Central de Drama, uma prestigiosa instituição de Pequim. Em 1996, ela fez sua estreia em seu primeiro filme, foi em Touching Starlight. Porém, foi em 1998 que Zhang estrelou seu primeiro filme como protagonista, foi em The Road Home, o que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Hundred Flowers por sua atuação. No ano de 2000, Zhang Ziyi fez sua grande atuação no filme O Tigre e o Dragão. A partir daí, ela ficou muito conhecida, principalmente no cenário internacional, já que Tigre e o Dragão foi um filme conhecido mundialmente. O filme também lhe rendeu vários prêmios, entre eles o de melhor atriz coadjuvante. No ano seguinte, em 2001, Zhang fez sua estreia no cinema americano. Foi em A Hora do Rush 2, onde ela contracenou com os atores Jack Chan e Chris Tucker. No filme, ela interpreta uma vilã. No ano seguinte, ela participou de outra obra de arte do cinema. Foi no filme Herói, do grande mito Jet Li. O filme foi um sucesso, concorrendo até o Oscar como melhor filme estrangeiro. Em 2004, mais uma obra de arte que ela estrela. Foi em O Clã das Adagas Voadoras. Um filme maravilhoso que ela estrelou ao lado de Andy Lau e Takeshi Kaneshiro. Sua interpretação é maravilhosa. Pra quem já assistiu, vai lembrar daquela cena maravilhosa onde ela dança e vai desviando dos objetos sendo jogados. Aquilo é muito maravilhoso. E se você ainda não viu esse filme por algum motivo, veja imediatamente que ele é maravilhoso. Depois você volta aqui pra me agradecer. Em 2005, ela participou do filme Jasmine Woman, um filme muito aclamado pela crítica. Após ficar um longo tempo longe do estrelato, apenas participando de filmes menores e sem artes marciais, em 2013, Zhang voltou ao topo com um grande estilo. No filme The Grandmaster, filme que conta um pouco da vida de Hypno. Mais recentemente, em 2019, Zhang participou do filme Godzilla, o Rei dos Monstros, tendo um papel de destaque no filme. Zhang Ziyi, com certeza, é uma das maiores atrizes marciais do cinema. E assim, pra mim, ela participou das maiores produções cinematográficas que o mundo marcial já teve. E ela fez isso com muita maestria. Suas atuações são quase que impecáveis, o que torna ela, pra mim, a principal atriz do cinema marcial. Mas e você, o que você acha? Ela realmente é a melhor? Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou sobre essa grande atriz. E claro, não esquece de deixar o seu like, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo.